Ainda em Francisco Beltrão, entre as ruas Erechim e Santa Maria, no bairro Guanabara, o motociclista ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito. O condutor teria perdido o controle da direção da motocicleta e foi de encontro a uma placa de sinalização. O SAMU prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima deste acidente à unidade hospitalar.